Galera, tô aqui no Brookhaven e me falaram aqui pra mim não abrir uma porta aqui no Brookhaven. Eu vou mostrar qual que é essa porta aqui pra vocês e, bom, eu fiz isso em um outro mapa aqui do Brookhaven e aconteceu uma coisa meio estranha. Vamos ver se aqui vai estar acontecendo também. É, tem uma casa certa que tem essa porta, deixa eu ver se eu encontro a casa. Pra mim está mostrando aqui pra vocês. Se eu não encontrar, é, eu deixei a minha casa com a casa que eu preciso que tem esse negócio estranho. Vocês vão entender melhor, galera. Ó, sabe aquelas casas que aqui, ó, tem uma outra casinha? Então, é aquela casa. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas é, tudo bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó, eu acho que essa casa aqui também não tem, galera. É as casas que tem uma sala ali, ó, já viram? Uma outra casinha. É, aqui não tem. Eu vou ir lá do outro lado, porque qualquer coisa tem a minha casa ali e eu mostro pra vocês o que está acontecendo, tá bom? E galera, eu não sei se é um player ou o que é que está acontecendo que o pessoal está falando. Não abra essa porta no Brookhaven, né? É isso que o pessoal está falando, hein? Mas tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Deixa eu ir lá na minha casa pra me mostrar pra vocês o que eu estou falando, porque eu acho que não vai ter outra casa com aquela sala que eu estou falando pra vocês, galera. Calma, deixa eu pegar um carro aqui, senão eu não vou chegar tão cedo lá em casa. Aí eu venho aqui, ó, beleza, beleza. E galera, toda vez que vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar o meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode. E lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Galera, parece que tem alguém voando ali. O que é que está acontecendo? Vocês viram? Aquela pessoa parecia que estava voando. Não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. Estou falando, galera, está acontecendo algumas coisas muito estranhas aqui no Brookhaven. O que é isso? Ué, não tem nem... Ué! Nem tem casa direito aqui, ó. Tem pouquinha casa, tá vendo? Ali, ó, aquela dali, ó. É a minha casa. Vamos ver se vai estar mostrando ali agora o que eu queria mostrar pra vocês. Calma. Aí eu venho aqui, ó. Eu não sei se é um player, mas o que está acontecendo? Eu entrei aqui nesse mapa e o pessoal estava falando, não abra aquela porta que tem na sua casa. Que é essa porta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Está vendo que aqui tem a minha casa e ali, ó, tem uma outra sala. Aí o pessoal estava falando pra não entrar naquela sala, porque pode ter alguma coisa. E a minha casa é a única que tem aquilo dali. É. Podem ver que o pessoal nem está colocando essas casas aqui mais. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ué, tem uma pessoa aqui, ó. Calma. Ué, o que é isso? Eu não entendi o que essa pessoa estava fazendo aqui na minha casa, não. É. Tudo bem. Tudo bem. Alguém me explica o que aconteceu ali porque eu não entendi nada. Beleza. Deixa eu entrar aqui na minha casa. Calma. Aqui, ó. Beleza. Eu quero entrar na minha casa aqui. Beleza. Nem vai fazer pra entrar onde eu estava ali. E eu venho aqui, ó. Não, não é aqui não. O que eu estou fazendo, galera? Todas as casas que tem aquela sala ali, ó. Que vocês viram. O pessoal está falando pra não entrar. Porque olha o que está acontecendo. Eu não sei se é uma pessoa. Agora mudou. Agora está diferente. Eu não sei se isso daqui é uma pessoa ou se é do jogo. Está vendo? Parece que tem alguém voando. Na verdade, a pessoa está voando. Ou eu não sei se é do jogo. O que é que é? E o pessoal falou pra não abrir essa porta. Porque isso é muito estranho mesmo, galera. Eu abri a porta. Eu vou embora. Eu não vou abrir essa porta aqui, não. Estou com medo, galera. Não é que eu estou com medo. Mas o que é isso? Eu acho que foi essa menina aqui que falou pra não abrir essa porta. E eu abri a porta. E é melhor eu ir embora. Eu vou embora. O que vocês acham? Será que é alguém ali? Está correndo atrás de mim. Está vindo atrás de mim. Vocês viram o que é aquilo? Corre. Eu vou embora. Do nada estava vindo atrás de mim. Vou me esconder. Beleza. O que aconteceu? Galera. O que é isso? Eu não vou mais na minha casa, não. O que está acontecendo ali? Do nada parece que saiu voando e veio atrás de mim. Acho que era por isso que não era pra mim ter abrido aquela porta. Deixa eu ver se está ali ainda ou não. Calma. Deixa eu ver. Tem alguém ali também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Daqui eu consigo ver? Consigo, ó. Eu acho que está ali ainda. Mas parece que ele saiu voando. Sei lá o que aconteceu. Ele está se mexendo. Que isso? É alguém. Eu acho que é alguém. Eu não sei o que é. Se é do jogo, se é alguém. Eu sei que o pessoal falou pra nunca abrir essa porta. Está se mexendo. Deve ser porque eu abri a porta. Eu acho que é alguém, galera. Mas por que o pessoal está fazendo isso aí no Brookhaven agora? Não estou entendendo. Porque eu vi muitas pessoas falando. Não abra essa porta no Brookhaven. Que é dessa casa que tem ali, ó. E eu abri. Parece que isso aqui se mexeu. Veio atrás de mim, ó. Abri. Agora não se mexeu mais. Mas ele se mudou ali. Tem alguém ali, ó. Eu vou embora. Que isso? O que está acontecendo na minha casa? Estou falando. Está acontecendo muitas coisas estranhas. Galera, o que é isso? Eu vou embora. Eu vou embora. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui de longe. O que está acontecendo na minha casa? Eu não estou entendendo. Galera, o que está acontecendo ali? Olha ali, ó. Ele se mexeu de novo. Beleza. Aqui, ó. Vamos ver se tem alguém aqui também. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa casa. Ah, eu não consigo. Mas pode ser que tem alguém ali também, ó. Está vendo? Eu estou falando para vocês. Está muito estranho o que está acontecendo aqui no Brookhaven, galera. Então, não abra a porta dessas... Daquelas casas ali, ó. Está vendo? Não é uma casa. É isso daqui, ó. Se já aconteceu isso daí com vocês, comenta aí também. Nossa. E o pessoal fala para não abrir aquela porta. Eu não vou abrir mais, não. Eu que não vou ir ali mais. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Eu já sei. Eu vou ver se eu encontro alguém para ir comigo. Deixa eu ver se tem alguém na... Como é que fala? Deixa eu ver se tem alguma polícia aqui. Deixa eu ver. Eu vou chamar a polícia para ir ali comigo. É claro. Deixa eu ver. E podem ver que o pessoal não está colocando aquelas casas. Que tem aquela outra casa. Que eu mostrei para vocês. Beleza. Não tem ninguém aqui, ó. É. O que eu vou fazer? Eu não sei, galera. Eu não sei. O que eu vou estar fazendo aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver se está do mesmo jeito ali. Ou se mudou. Ou sei lá o que aconteceu. Calma. Olha, tem muitas pessoas aqui. Isso está muito estranho também, ó. Que isso? Olha o tanto de pessoas que tem ali. O que está acontecendo aqui no Brookhaven, galera? Ali, galera, ó. Está ali ainda, está vendo? Parece que se mexeu agora. Eu que não vou ir ali. Eu vou lá. Aí ele vem correndo atrás de mim. Eu vou fazer o quê? Vou sair correndo de novo. Deixa eu ver. Eu não sei se alguém... Parece que está voando. Está muito estranho. Ele está vindo. Não, calma. Ele está vindo. Corre. Que isso? Agora está explicado porque falaram para não abrir essa porta. Ele vai ficar me perseguindo agora. Ou não. Deixa eu ver. Ué, ele voltou ali. Calma. Que isso? Corre. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas beleza, galera. Queria mesmo era mostrar isso aí para vocês. O que está acontecendo aqui no Brookhaven, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!